Sou Martim Valéria, tenho 11 anos e no ano passado fizemos uma peça de teatro chamada A Deriva a Granos do Mato. Vamos postar aqui? Sim. Boa tarde, minha granha. Vamos lá, vamos lá. O rei está completamente dormido. Pois sim, vente. Acabei de apanhar uma fruta, mas está a morrer. Doente. Tristeza. Já está alguma coisa? Está tudo? Havia os pecadores, não é? Depois havia os que colhiam as frutas e os outros que colhavam as frutas, não é? Não há frutas, não é? Mas agora está a frutura? Verdade. O rio? Não há frutas. Mas agora está a frutas? Não há frutas. 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 Não havia água, nem peixes, nem fruta, e o rio estava tudo poluído. O que conseguiam hoje? Nada. O rio estava muito, muito sujo. Os peixes eram bem. Plantámos batatas, mas não tirámos doido se me levar a dar alguma coisa. Mal tínhamos batatas e a água. Não há água, posso estar vazio. Não consigo, mas miséria. Isso não consigo. O que vamos comer? Não sei. Eu acho que devemos é dormir. Sim. Sim. Não posso. Não posso. Não consigo. Eu com muita fome. Também. 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 Sim. A laranja. Também. 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 A laranja na barriga. O que é que podemos fazer? 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 Ouviram esta história? Sim! Começaste o gato mundial. O que é que achas que temos à procura dele? Mas como? De barco, talvez? É uma boa ideia! Vamos! Eram três marinheiros que estavam num barco a rolar à procura de uma salvação. Até que, de repente, começava uma tempestade. Havia uma parte que nós tínhamos que fazer uns colchões assim, com água. Não se esqueça de se tornar um barco a rolar. Corre! 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 O que é que vai ser? Cuidado! A mão tem que andar solta. Como assim? Pode, nós temos que ir por dentro. O que é que eu mais gostei da peça do ano passado foi das feiticeiras, que estava morrendo de vergonha. A morrer! Está me sinta? O que é que vamos fazer? Gerda! Imensurta! É isso aí! Não, mas... Samos! Mães Pedro! Nós! Dizemos para o tempo! Pai! Pai! Pela de cobra! Pela de rato! Acha-se para a... E caralho destentares para sempre! E a gente era as vocês que tínhamos que andar à volta deles para enfatizar. Uma dizia um ratiço, eu dizia outro e outra dizia outro. Senão amaldiçoados para sempre! E caralho amaldiçoados para sempre! É isso. E depois eles se voltavam a transformar em animais. E aí 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 Cada um do seu lado Tipo Um aqui, outro além Eu lia um texto E aí depois dava esse texto ao Martim Martim podia ir Caros amigos Esta é uma mensagem importantíssima Não esperem milagres Não existem farinhas mágicas Não existem farinhas fantásticas Precisamos recuperar Para o mundo poder salvar Todos devemos ajudar Não tentar lhe expor no chão Ou para o mar É preciso reduzir Aquele que lhe diz A água é rachiosa Não devemos despedir Não despedir Não despedir Não despedir Não despedir Não despedir Não despedir A água para o lugar Anda Volta o mar Não despedir Apaga as luzes Não despedir Não despedir Não despedir Não despedir Não despedir Não despedir Vejam A vida está Tão lindo Límpio Água transparente E cristalina Vem os peixes Vem os peixes Tantos Mão lançar a minha cana Tenho os alzais O peixe de gato Bela cristaria Caber apanhar outra truta Vamos ter muito o poder E as vandadas vão-me ao lhe atrás Não despedir Não despedir A terra está fortinha, devem ter sido os gatos. A terra está fortinha, devem ter sido. A terra está fortinha. 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 A terra está fortinha.